Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 139, versos 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Abrindo esse Salmo maravilhoso, Davi enaltece a onisciência de Deus. E quando falamos de onisciência, nos referimos ao conhecimento ilimitado de Deus. Isso significa que não há absolutamente algo que Deus não saiba, que não existe qualquer sistema de informação, nem conjunto de dados, que não seja do conhecimento de Deus. Isso também significa que Deus não depende de alguém fora dele para obter qualquer informação a respeito de qualquer coisa. Porém, há um fato muito importante na onisciência de Deus. Ela é pessoal. E isso quer dizer que Deus te conhece e te compreende completamente. Davi tinha essa consciência ao dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. Davi queria dizer que Deus, além de saber o que ele fazia, sabia também por que ele fazia. Isso tem um sentido muito importante para a sua vida. Mesmo quando os outros o interpretam mal, Deus conhece a verdadeira história. Deus conhece os reais motivos do seu coração. Ele não apenas conhece as suas ações, mas Ele conhece as suas verdadeiras motivações. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele sabe se os seus pedidos são sinceros. Ele sabe se os seus pedidos são necessários. Ele sabe se as suas necessidades são reais. E Ele sempre agirá de acordo com as motivações e pensamentos que estão por trás do que você faz. É por isso que Ele nunca encolherá a sua mão para atender a sua necessidade se Ele souber que ela é real, necessária e se ela for contribuir para a sua salvação. É por isso que muitas vezes não recebemos tudo aquilo que pedimos ou desejamos, porque Ele sabe de todas as coisas e conhece se realmente somos sinceros. Ele nunca vai nos dar aquilo que Ele sabe que não vai contribuir para a nossa felicidade, mesmo que naquele momento a gente chore e sofra como uma criança que não compreende quando o seu pai lhe diz não. É por isso que às vezes Ele nos faz esperar um pouco mais, porque Ele sabe que aquele não é o melhor momento, não é a melhor hora, não é o melhor momento para nos oferecer aquela bênção que estamos pedindo, seja ela emocional, financeira, física ou profissional. Em muitos momentos, pela nossa limitação e finitude, nós não entendemos isso. Mas como lemos no livro Caminho a Cristo, página 96, Deus é sábio demais para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Quando nossas orações parecem não ter resposta, diz Ellen White, devemos nos apegar às promessas, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção que mais necessitamos. É por tudo isso que não podemos ter medo de confiar nesse Deus onisciente, mesmo que não vejamos a resposta imediata às nossas orações. Se você quer manifestar hoje a sua confiança nesse Deus onisciente, eu vou orar por você. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, é maravilhoso saber que o Senhor é onisciente, que o Senhor nos conhece não apenas por aquilo que fazemos, mas o Senhor conhece o nosso interior, conhece as nossas intenções e as nossas reais motivações. Então, querido Deus, que nesse dia se cumpra os desejos não do nosso coração, mas da Tua vontade para a nossa vida. O Senhor sabe perfeitamente aquilo que precisamos, o Senhor conhece perfeitamente aquilo que necessitamos, o Senhor conhece completamente todas as nossas reais necessidades. e sabe, sobretudo, Pai, o momento certo de nos oferecer, de nos conceder a bênção que necessitamos. Então, o que queremos hoje é nos entregar em Tuas mãos, com a certeza de que o Senhor não encolherá as Tuas mãos e os Teus braços na tentativa de negar aquilo que o Senhor sabe que é para o nosso bem, que é unicamente para satisfazer as nossas mais profundas necessidades. Então, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez e oramos agradecidos no nome sagrado e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela Sua sabedoria, pela Sua onisciência. Um atributo de Deus que é colocado à nossa disposição para nos abençoar. Então, coloque a sua vida hoje diante de Deus, abra o seu coração e deixe Deus ser Deus na tua vida e Deus cumprirá os seus propósitos para com você. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo. Se você quer uma oração especial, faça o seu pedido abaixo aí no nosso chat. Enfim, estamos aqui para continuarmos juntos nessa corrente de fé, oração e esperança. Com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E aí Legenda Adriana Zanotto